Tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros e esse é o Expresso Conservador. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Pessoal, vocês sabem que a coisa no Brasil não está fácil. Quando você vai no mercado, você sente o impacto. Você está vendo que a inflação está comendo o poder aquisitivo do brasileiro. É culpa do governo? Não. É um fenômeno que acontece mundialmente. Claro, o governo tem a obrigação de combater. Fazer todo o possível para tornar esse impacto menor possível. Certo? E é o que o governo tem feito. Tem cortado impostos para diminuir o preço dos produtos. Porque o aumento da matéria-prima faz, o aumento de combustíveis, faz com que toda a cadeia de produtos tenha aumento também. Com o corte de impostos que o governo fez, isso ajuda a conter os aumentos. Em alguns casos, até reduzir preços. Certo? Agora, imaginem vocês, se nós tivéssemos um presidente, como o presidente da Argentina, usando todos os métodos da esquerda, congelamento de preços, proibição de demissões, impressão de dinheiro 24 horas por dia. Como que o Brasil estaria? Vamos dar uma olhada como está a Argentina? Você vai ver algumas coisinhas aí, depois da nossa vinheta. Bom, meus amigos, vocês sabem que a coisa na Argentina não está fácil. Nós temos ali uma situação de inflação em março de 55,61%. Aqui no Brasil, nós estamos em torno de 10% a 12%, certo? Já é difícil aqui no Brasil. Agora, imagine vocês com 55,1%. Ou com a previsão que se tem para a inflação no final do ano na Argentina. 65%, eu creio que vai ser a maior de todos os tempos, caso nada seja feito para conter isso. Ou continue usando os mesmos remédios que estão usando para combater a inflação atualmente, que não tem adiantado de nada. Usando os métodos da economia socialista. É, economia que é boa para todos, que pensa no bem comum, mas que lasca com a vida do povo grandemente. Países socialistas estão tendo as maiores dificuldades. Olhe Venezuela, olhe Argentina, para ficar aqui na América do Sul. Olhe a inflação como está lá, olhe a situação econômica desses países. Pense o que teria acontecido com o Brasil se Haddad fosse presidente. Seria difícil, né? Vamos colocar na tela aí, para a gente ver. Aqui, ó. Crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. E olha que o Maduro se esforçou muito para chegar nessa situação. Alberto Fernandes tem se esforçado um pouco menos. E está conseguindo já chegar. E vai ultrapassar, continuar nesse mesmo método que ele tem utilizado. Já faz tempo que a Argentina e crise soam como sinônimos. Entra governo, sai governo e o vizinho do sul não consegue se livrar da urucubaca política e econômica que o arrasta para o abismo. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 40% da população está na extrema pobreza. 40%. A pandemia pegou o país com uma dívida impagável, os preços subindo sem controle e a pobreza enchendo as calçadas de pedintes. Ao longo dos meses de estagnação e medidas impopulares de Alberto Fernandes, o burocrata que o peronismo instalou na Casa Rosada rompeu de vez com sua criadora e vice, Cristina Kirchner. Resultado de uma sequência de resultados negativos. Resultado. Uma sequência de resultados negativos. Em março, o índice de inflação foi de 6,7%. O segundo mais alto do mundo, atrás da Rússia, em guerra, com 7,6%. Em abril, foram os juros que fizeram os argentinos chorar. O Banco Central elevou pela quarta vez a taxa anual e chegou a 47% ao ano. É um recorde no planeta, tá? As perspectivas são desanimadoras. A inflação anual bateu 55,1% e o mercado calcula que, ao fim do 16º ano consecutivo, de taxa na casa de dois dígitos, ela dispare para 65%, o maior índice desde 1991. Quem tem de tocar a vida nesse ritmo reclama do supermercado, da farmácia e da padaria, onde é necessário muito jogo de cintura para driblar os acréscimos constantes. E mais ainda do colégio e do plano de saúde, de onde impartem os aumentos fulminantes e incontornáveis, três ou quatro vezes por ano. No acumulado do primeiro trimestre, só os gastos com educação subiram 27,9%. Esses saltos arrebentam o orçamento da família de classe média. E realmente arrebentam, destroem. Mas eu vi gente celebrando aqui no Brasil, dizendo, olha, a gasolina na Argentina está a 4,60%. É claro que está a 4,60% com o preço congelado. Eles estão congelando o preço, mesmo assim já teve três aumentos. Teve de 9,5%, 9% e agora mais 9% de aumento no combustível. É óbvio que eles vão manter mais barato, congelando os preços. Só que causa escassez, está faltando combustíveis. Por quê? Qual é o dono do poço que vai querer vender o produto mais barato do que ele realmente tem pago? Do que ele tem gasto? Ele não consegue suprir com o que ele vende, suprir as necessidades dele. Óbvio que ele não vai fazer questão de vender. Por isso vai começar a escassear, vai ficar escasso a coisa, vai ficar difícil. Sem combustível, sem transporte, vai romper a cadeia de suprimentos. Vai começar a faltar outros produtos. É um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso. Certo? Tem mais notícias aí da Argentina. Deixa eu só terminar essa aqui rapidinho. Empenhada em escapulir do dragão, a vendedora Sabrina Cabreira Carrizo, de 37 anos, casada com um mecânico e mãe de três filhos, se tornou uma caçadora profissional de ofertas. No momento, orgulha-se de ter o estoque doméstico de sabão líquido e fraldas. Sabrina diz que aprendeu a detectar falsos descontos e a identificar os dias, horários e locais e a data dos cartões de crédito para melhores compras. Habilidade que ajudam a economizar 50% nos gastos. É isso que o povo vai desenvolvendo com o tempo. Certo? Mas eu vi gente celebrando aqui no Brasil também. Olha, a diferença de se ter um presidente, porque ele congelou as demissões. Não, não pode demitir. Congelou preços, aí começou a faltar produtos. E a inflação ainda assim com os preços congelados disparando. Por quê? Ao invés de vender ali no supermercado, ele começa a vender escondido a um preço muito mais alto, ou preço real. Ele não vai colocar na prateleira, então começa a faltar na prateleira. Aí o cara chega procurando e fala, eu tenho. Mas tem que ser na moral aqui, escondido, porque senão o governo pega e não é o preço tabelado. Vai acontecendo isso, por isso que vai faltando também vários tipos de produtos, tá? Olha aqui, o que eu falei. A Argentina aumenta o preço de combustíveis, 9 do 5. Buenos Aires, 9 de maio, Estatal Argentina, YPF, anunciou nesta segunda-feira que vai aumentar o preço de venda dos seus combustíveis básicos em uma média de 9%. O segundo aumento em menos de dois meses, informaram fontes da empresa. Maior produtor e comercializadora de hidrocarbonetos da Argentina, a YPF, alegou em comunicado que o aumento se destina a evitar o aumento da diferença de preços que já existe com a concorrência. Antes deste aumento, a diferença estava entre 7% e 12%, e causou um aumento na demanda da rede YPF, gerando escassez significativa de produtos de todo o seu sistema, e impactando o nível de serviço em todos os seus clientes, como eu falei. Ai, mano, a gasolina está R$4,60, aí o povo corre, abastece, começa a faltar. E o posto em si não faz questão de vender, porque não vale a pena com os preços congelados, tá? Então, aí, ó, quem estava celebrando já está começando a chorar, porque a gasolina também está aumentando lá, os combustíveis, né? Agora, vejam só, aqui no Brasil, o que que acontece? Nós temos inflação? Temos. O governo tem feito o possível para combater? Sim. Elevou taxa de juros, cortou impostos. Quer dizer, pelo menos tentou, né? Porque agora o novo ministro da economia, o Alexandre Guedes, não deixa baixar imposto, e não deixa baixar o preço para você. Veja só, em média, 22% dos preços dos alimentos ainda de imposto. Feijão, açúcar, óleo, são alguns itens da cesta básica com tributação elevada. A repórter Mariana, eu não sei pronunciar esse nome, Prisic, acho que é assim, esteve em um supermercado para mostrar quanto o consumidor paga de imposto nos produtos. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostra que os impostos no Brasil somam a média de 22,5% em alimentos. Mas não pode baixar, o Alexandre de Moraes não deixa. Em São Paulo, o consumidor paga 15% de imposto sobre o feijão, 16% do frango, 33% do iogurte, 28% do leite em pó, 36% da manteiga, 26% no óleo de cozinha, do papel higiênico e do sabão em pó, cerca de 40%. ou seja, se você paga R$10,00 no sabão em pó, 4% é imposto. Se paga R$10,00 no papel higiênico, 4% é imposto. 40%. 40% desses produtos é imposto. Aí eu fui procurar alguma lista, alguma tabela e achei no impostômetro. veja só. Relação de produtos, acessórios, você vai ver aqui o nome do produto e a porcentagem, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, a porcentagem de tributação. Bijuterias no geral, 43,36%. Bolsa, R$39,95%. Bolsa de couro, 41%. Aí você vai ver aqui, alimentos, agronegócios, adubo, 25%. Camarão, 33,29%. Carne, 29%. Carvão vegetal, 34,29%. Cebola, 15,83%. Farinha de trigo, 17,34%. E assim você vai ter uma sequência de alimentos aqui que você vai ver. Deixa eu ver se tem um arroz, arroz aqui, arroz, 17%. amendoim, 36%, adoçante, 37%. E olha que tem muita gente que depende de adoçante. 37% de imposto. E você vai encontrar outras coisas absurdas aqui. Mas você vai ver aqui, eu passando aqui, uma pizza, por exemplo, 36,54%. Queijo, 16,59%. Ração para cão e gato, 41,26% de imposto. Enquanto o governo federal faz todo esse movimento tentando reduzir o IPI, acaba sendo impedido pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal. Os governadores não se movimentam, os governadores poderiam. Eles poderiam reduzir impostos, mas não fazem, não querem fazer. Eles não querem. Por exemplo, cachaça, 81,87%. cerveja, 42,69%. O que mais aqui? Vamos ver. Refrigerante, ó. Refrigerante, 46,47%. Certo? Tudo isso impacta. Pensa se eles diminuíssem isso aqui. Nós não tínhamos praticamente inflação. cobertor, 26%, colchão, 28, copos, 37, edredom, 36, faca, 42,70%. E tem mais, eu vou achar aqui para vocês, aqui, ó. Eletroeletrônicos. Aí você vai ver aqui, eu vou mostrar um que você vai ficar em choque. Um videogame. Tá aqui, ó. Vou marcar na tela aqui para vocês verem. 72,18% é imposto. 72,18%. Se um videogame, aqui no Brasil, você vê aí em Playstation, tá custando cerca de 5 mil reais. 5 mil. Pelo menos 3.500 e tralala, você tá pagando de imposto. É brincadeira? Não é brincadeira. Às vezes você quer dar um mimo para o seu filho, um presente para o seu filho. O filho tá pedindo, tá merecendo, porque às vezes faz por merecer, sim. 72,1% do presente que você tá dando para ele, você tá pagando para o governo. Os governos, no geral, federal, estadual, municipal, tá? Microfones, ó. 46, computadores, moldem de computador, 39, monitor de computador, 39. Tudo isso é... Até videocassete tem na lista. 44%. Então, ó, aqui você vai encontrar uma diversa. É só entrar no site do impostômetro e vir aqui, ó. Saiba mais, ó. Certo? Relação de produtos. É aqui, ó. Vocês vão ver aqui eu passando. Eu vou passar rápido, vai chegar no fim aí, ó. Certo? Olha o tamanho da lista aqui. Você vai encontrar, ó. Por exemplo, um tênis nacional, 44%. Um tênis importado, 58,59%. É coisa, é imposto demais, gente. É uma tributação alta demais. O povo não merece pagar tudo isso de imposto, não. Você vai em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto é mínimo. Você paga pouca coisa de imposto. aqui no Brasil é esse exagero. Que eu acho, assim, inaceitável. Por exemplo, um smartphone importado, 68,76% de imposto. 68,76% de imposto. Agora, imagine vocês. Imagine vocês. Do jeito que o Brasil está, nós pagamos tudo isso de imposto. Certo? Tudo isso que você viu aí, ó. Por exemplo, se você quiser um computador, Até laptop, até 3 mil, acima de 3 mil, 38%. Um microcomputador, até 3 mil, 24,30%. Passou de 3 mil, provavelmente você vai pagar essa taxa aqui, ó. Em torno de 38,62%. Agora, pensa comigo. Um governo que tentou reduzir ao máximo o Estado. Certo? Teve uma pandemia. Está tendo uma crise mundial aí por causa da guerra. E, ainda assim, consegue reduzir imposto, tentar ajudar o brasileiro a diminuir a inflação. imagine se esse governo estivesse na mão do senhor Fernando Haddad. Pensa só como seria maravilhoso o Brasil. Eu acho que nós estaríamos no paraíso, né? Ironias à parte, eu espero que você coloque a mão na consciência e que veja o tipo de governo que pode vir para o Brasil, estilo Argentina, ou o tipo de governo que Bolsonaro vem fazendo no Brasil, tentando melhorar a vida do brasileiro. Vai caber a você escolher. A mim e a você escolher. Eu já fiz a minha escolha. Cabe você fazer a sua, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.